Olá, muito boa tarde. O ministro Joaquim Barbosa foi empoçado o novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele também assumiu a presidência do Conselho Nacional de Justiça. A cerimônia solene aconteceu nessa quinta-feira. O hino nacional foi executado ao som do bandolim de Hamilton de Holanda e abriu a cerimônia. E foi o ministro Celso de Mello, o decano, que é o ministro com mais tempo de corte, que declarou empoçado o novo presidente do STF. Convido sua excelência, o senhor ministro Joaquim Barbosa, a prestar o compromisso de posse para o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para o bienio que hoje se inicia. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, de conformidade com a Constituição e as leis da República. O novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, tem 58 anos. É mineiro, da cidade de Paracatu, e fez direito na Universidade de Brasília. Joaquim Barbosa faz parte da Suprema Corte desde junho de 2003. E os familiares que estavam acompanhando a posse da primeira fila, revelam um pouco mais como é Joaquim Barbosa. Foi muito estudioso, muito correto. Não era um menino que saia, ele gostava de jogar bola. E ler muito. Então é uma vitória para a gente, tudo foi muito bom. O presidente Joaquim Barbosa falou por 15 minutos. A justiça por si só, e só para si, não existe. Só existe na forma e na medida em que os homens a querem e a concebem. A justiça é humana, é histórica. Não há justiça sem leis, nem sem cultura. A justiça é elemento íncito ao convívio social. Daí porque a noção de justiça é indissociável da noção de igualdade. Vale dizer, a igualdade material de direitos, sejam eles direitos juridicamente estabelecidos ou direitos moralmente exigidos. Os discursos, ora proferidos, que honram o poder judiciário da nação, integrarão a história e os anais do Supremo Tribunal Federal. Agradeço a honrosa presença de todos. Já como presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, com mandato até 2014, o ministro impulsou Ricardo Lewandowski como vice-presidente do STF e do CNJ. Henrique Ricardo Lewandowski nasceu no Rio de Janeiro e é formado em Direito pela Universidade de São Bernardo do Campo. O ministro está no STF desde 2006. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Em seguida, foi o ministro Luiz Fux quem fez o discurso representando a Suprema Corte. Fux citou líderes como Nelson Mandela e Martin Luther King. A democracia brasileira funciona a todo vapor e esses novos desafios não poderiam encontrar melhor capitaneado do Supremo Tribunal Federal pela mente e pelo coração de Joaquim Barbosa e pela união institucional e espartana da corte, preparada para julgamentos mais árduos e para o confronto eventual contra qualquer força oposta aos seus julgados. O procurador-geral da República, Roberto Gugel, ressaltou a importância do trabalho do ministro Joaquim Barbosa, à frente do STF. Quando no futuro o seu retrato estiver incorporado à galeria dos presidentes, estou certo de que evocará pelo menos três qualidades essenciais. Integridade, independência e firmeza. Qualidades essenciais que têm acompanhado Vossa Excelência durante toda a sua vida e, sobretudo, nos momentos particularmente complexos e difíceis. Naqueles momentos que somente a têmpora forjada no enfrentamento das pedras encontradas no meio do caminho permite superar. A presidente Dilma Rousseff acompanhou tudo atentamente, mas não discursou. Além dela, estiveram presentes os presidentes do Senado, José Sarney, e da Câmara dos Deputados, Marco Maia. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil destacou a importância dos cargos ocupados pelos ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski. Independentemente de quem esteja à frente desta corte, no atual momento da vida brasileira, os desafios do Judiciário são imensos. Ministro Joaquim Barbosa, os cumprimentos da advocacia brasileira e votos para que Vossa Excelência exerça o cargo com a mesma competência e compromisso que sempre demonstrou com as causas republicanas, o que lhe fez reconhecido pelo povo brasileiro, dignificando a justiça, a cidadania e a sua própria história. Autoridades, artistas, amigos e familiares prestigiaram a cerimônia de posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Cerca de 1.500 convidados prestigiaram a posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Pelo tapete vermelho, passaram várias autoridades que vieram participar desse momento histórico para a justiça brasileira. Eu creio que a posse do ministro Joaquim Barbosa significa muito, não só para o Judiciário, significa para o povo brasileiro, um povo que se reconhece na sua diversidade, que se enxerga nas posições de poder, tendo uma mulher na presidência, tendo um negro na presidência do Supremo Tribunal Federal. Isso para todos nós é uma demonstração de crescimento como nação e eu creio que cada um brasileiro tem hoje motivos de grande satisfação. O ministro Joaquim Barbosa está à altura dos maiores, mais graves, mais importantes desafios e imprimirá ao Poder Judiciário uma direção segura, arejada e, portanto, atualizada, corajosa como ele próprio é. Ele tem todas as qualidades subjetivas para tocar muito bem esse barco com a segurança do mais experimentado timoneiro, corajoso, lúcido, culto, tecnicamente bem dotado, cívico, ético, democrático. O que é que eu posso dizer mais de Joaquim Barbosa? É um dia de glória para o país tê-lo como presidente aqui do Supremo Tribunal Federal. O cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal é um cargo de extrema responsabilidade. O ministro Joaquim Barbosa tem um discurso sóbrio, muitas vezes duro, mas é um discurso de muita seriedade. Eu acho que o que eu ouço dentro dos aviões, na rua, no metrô, no ônibus, e o que diz a minha mãe, de 95 anos, que virou fã de Joaquim Barbosa, é que ele é uma pessoa que tem compromisso e amor pelo Brasil. Vários artistas brasileiros foram convidados e falaram sobre o novo presidente da Suprema Corte. É uma alegria e uma honra poder estar aqui pessoalmente na posse do Joaquim como presidente do Supremo, por tudo que ele vem fazendo nesse país, por todo o trabalho dele, por toda a história da vida dele. É profundamente emocionante. Eu só posso dizer que é uma alegria e uma honra poder partilhar disso nesse momento com todos vocês, como cidadã brasileira. Obrigada. A felicidade é tão grande porque um brasileiro honesto, um brasileiro preparado, um brasileiro que em outras circunstâncias estaria num outro lugar, num outro terreno, numa outra geografia, ele está aí. Os aplausos que ele recebeu foi uma coisa emocionante. Eu já tenho idade suficiente para lembrar quando nós não podíamos andar na Avenida Paulista. E hoje ele é nomeado com todas as honras, com todo o mérito, o presidente do Supremo Tribunal Federal. O que eu posso dizer? Olha, eu estou muito feliz de estar aqui hoje e não é aquela história do menino pobre ou do menino negro que chegou a presidente do Supremo Tribunal Federal. O que isso mostra e prova matematicamente é que o único caminho para se fazer justiça no Brasil é a educação. Quando a educação consegue achar um atalho, mesmo no caminho da desigualdade, e se faz presente, como no caso desse menino que foi o ministro Joaquim, ele pode mostrar a sua plenitude, todos os seus... Isso é mérito dele, mas isso é um mínimo de oportunidade que é a educação igual. Se a educação for igual para todo mundo, a gente vai ter muitos ministros Joaquim Barbosa. Muita gente acompanhou pela TV Justiça, que transmitiu ao vivo, durante todo o dia, os preparativos e a posse do novo presidente. A imprensa nacional e estrangeira estiveram presentes na cobertura do evento. O deputado federal e ex-jogador de futebol Romário falou sobre a importância da posse do amigo para a sociedade. O Brasil hoje começa a acreditar, o povo brasileiro começa a acreditar que a justiça no país vai ser diferente, e a justiça de país vai ser daqui para frente igual para todo mundo. Do lado de fora, manifestantes também prestigiaram o novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Pois aí, outras autoridades e celebridades que acompanharam a solenidade de posse, também ressaltaram a importância do novo presidente para a justiça brasileira. Para o Brasil, para a República Brasileira, para a democracia, esse momento foi realmente um momento importantíssimo. O ministro Joaquim Barbosa é um homem, é uma joia rara, um homem corajoso, íntegro, inteligente, culto, e ele está fazendo um bem ao Brasil. O ministro Joaquim Barbosa veio da Procuradoria da República, é um colega nosso, e também é um momento importante para efeito da questão da, digamos assim, administração do Poder Judiciário. Acredito que a posse do ministro Joaquim tenha um significado e uma carga simbólicas que são maiores, dizendo respeito à mobilidade da sociedade brasileira, principalmente ao assento forte que ele deu à questão da igualdade.